A inauguração dos dois novos PSFs, Cristalino e Guarujá, aconteceu na manhã desta terça-feira, com a presença de populares de ambos os bairros, servidores da Prefeitura Municipal e autoridades, entre elas o prefeito Maurício Cardoso Tonhá. O detalhe é que estas duas dobras foram construídas em parceria, recursos do município e da União. O próprio prefeito Maurício Cardoso Tonhá destacou que os prédios vêm para atender a demanda, que cresceu muito em ambos os bairros nos últimos anos, mas também para atender a qualidade do atendimento dos servidores e também a qualidade de vida das pessoas que procuram pelo atendimento. Melhoria da qualidade de vida da população, melhoria da prestação de serviço público, devolução para a população do que lhe é dela realmente, os impostos que ela paga. É o respeito que nós temos por toda a sociedade agroboense e para nós é muita alegria, né, Junei? Nós podemos estar mais uma vez contribuindo com a melhoria da sociedade, exatamente devolvendo para elas o que é delas, ou seja, devolvendo um trabalho, um serviço e uma prestação de serviço à altura da que ela merece. Ambos com recursos próprios? Não, as construções foram feitas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, da ordem de 220 mil, mas os investimentos aqui são superiores a 350 mil entre obras, infraestrutura, equipamentos, então eu diria que tem aí em torno de 60% dos recursos, com recursos do governo federal e em torno de 40% com recursos próprios. O benefício, o investimento, vem exatamente para atender esta população que aqui está, parte dela, né, alguns dos representantes aqui do bairro Cristalino, e vamos saber deles a opinião em relação a esse investimento. O nome do senhor? Pedro Ivo Santana. Senhor Pedro, a sua opinião sobre esse novo prédio, esse novo PSF? Um grande trabalho do nosso prefeito, um grande trabalho. Vem atender a necessidade. Vem atender a necessidade, Joneis, é uma coisa que está necessitada aqui no nosso bairro, precisa, só que a população, na hora exata que precise comparecer, numa inauguração igual essa, muito importante para nós, de mil pessoas aparece 50. então eu acho muito engraçado da parte da população, né, se fosse um boteco, um bar, estava cheio de gente, mas a procura da nossa saúde está do estado que você está vendo aí. O nome da senhora? Marilene. Marilene, o que a senhora acha do novo investimento? Bom, investimento bom aqui do nosso setor, né? Estava precisando? Estava precisando, sempre tem que estar descendo lá para baixo, né? É, né? Marilene. E aí, dona Marilene, a senhora procura muito o PSF ou não? De vez em quando. De vez em quando? É, de vez em quando. Mas, mesmo sendo de vez em quando, o que a senhora acha do novo prédio? Muito bom, muito beleza. E o nome da senhora é? Veronice. E aí, dona Veronice? Novo PSF. Beleza, né, o perfil. A senhora já entrou lá dentro, já viu? Não, ainda não. Vai ver daqui a pouquinho? Boa, daqui a pouquinho eu vou ver. Mas é bem-vindo? Bem-vindo, graças a Deus. Para nós que precisa aqui, né, mora no setor, né? Até porque o prédio antigo do PSF aqui do Cristalino já era ultrapassado. É, isso é mesmo. Tá certo. Falou. Obrigado a vocês. Tomara que vocês não precisem visitar o PSF, mas se precisar, o prédio novo está aí à disposição, né? Tanto no Cristalino quanto no bairro Guarujá. Um investimento que vem, como o próprio prefeito citou, para melhorar a questão de atendimento principalmente e, claro, a qualidade de vida das pessoas que possivelmente necessitem buscar o atendimento nos PSFs. Cidade Urgente, o canal da informação. Tchau.